Não, eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Vai, faça. O que vocês acham do Felipe Neto? Ah, boa, boa. Sabe por quê? Eu fiz uma propaganda com ele, do Bob's. E eu, quando eu fui lá, eu fui na casa dele. E eu fiz a propaganda e eu cantei essa... Cantei, eu tô lançando esse álbum, eu mostrei aqui pra ele, né? A propaganda era na casa dele e tal. E eu fiquei, ele ficou meio assim, caramba. Aí, quando eu saí de lá... E eu achei ele uma pessoa simpática, o cara que trabalhava com ele também. Foi legal, mas eu senti que ele não tinha essas ideias que ele tem hoje em dia. Ah, é. Ah, na verdade, com certeza. Ele não tinha. Ele até falou, eu estou comprando uma casa, vou indo pra outra casa. Eu falei, não, beleza, eu não quero onde você mora, mano. Eu ligo se você é uma pessoa boa ou não e beleza, é o que importa pra mim. Ele até falou que tava comprando uma casa, sei lá onde. Ele veio perguntar pra mim, você tem dinheiro? Caralho, ele falou no final do número de uma pessoa. Mas eu vi a entrevista dele e eu achei ele uma pessoa, depois, até no Roda Viva, e eu achei ele muito... Falso. Achei ele legal. Não é legal? Ah, beleza. Não, não, tudo bem. Eu não sei... Se ele foi falso ou não, ele estudou e falou o que ele achou. Não, isso é verdade. Então, I give that for them. Pra ser. E eu senti que ele sentiu na pele a parada do preconceito e de outras coisas, até de dizer o que pensa e ter sofrido um bullying muito forte com aquilo que a gente tava falando. Então, eu tô perguntando pra vocês como... Posso chamar você de youtuber? Pode, né? Pode, né? Ok, youtuber. Youtuber é tipo, parece aquela coisa que eu falo quando eu sou do Twitter, né? Youtube, parece que o Tube entrou no LinkedIn, né? Beleza. Então, mas essa é a minha pergunta pra vocês hoje. Youtube me dá logo vontade de pular dentro da banheira de Nutella. Tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. É bom. Minha avó gostava. Mas fala... Me fala o que você acha do... Acho que o Monarca, ele... Cara, o Felipe Neto, inclusive, aqui... É do Felipe Neto que a gente tá falando. É, o Felipe Neto é um assunto recorrente aqui nesse programa. Vocês falam muito? Bastante, porque a gente não gosta dele. Vocês não gostam? Não. Mas você acha ele falso? Porque essa posição que ele tem... Eu senti que ele não tinha. Talvez eu possa até ter sido uma influência até pra ele. Do que a gente tava falando. Dei meu álbum, ilegal, anarquia. Eu acho que você tá sendo ingênuo a respeito a ele. Eu, pessoalmente, realmente acho isso. Sim. Mas é... Mas por quê? Por que ele é falso? Porque ele é falso. Ah, porque exatamente. Na vida inteira dele, ele se comporta de uma maneira. E aí, quando ele fala, ele fala de outra maneira. Mas ele nunca mudou o comportamento, entendeu? Então, pra mim, eu, pessoalmente, não compro. Você não curte? Não compro. Entendi. É, basicamente isso. Tá. A visão que a gente tem, que eu tenho, é... Que ele vai falar a parada que vai dar certo. Ah, ele só vai no que ele sabe que vai dar certo. Ele é um sufista da ideologia, na minha opinião. Um sufista de ideologia. É, posso estar enganado, mas é o que eu sinto. Entendi, entendi. Bom, como eu te falei, quando eu fui lá, eu senti totalmente uma outra pessoa do que eu conheci falando aqui. Eu falei, pô, mas eu senti que foi uma evolução também. Tudo bem, fez uma ideologia, mas pôs para as pessoas pensarem de uma certa forma. Beleza. E tomou porrada, hein? Tomou muita porrada. Tomou, ainda toma. Tomou porrada. Ainda é. Tomou porrada. Não é? O Pedrola aqui, mandou 13,2. Desculpa a minha pergunta. Não, cara, pelo amor de Deus, cara. Não tem nada.